Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Olha, gente, esta floração aqui, eu botei aqui para mostrar, olha o que as tripes já fez, rapidinho, Olha pra isso. Situação, viu? Essas tripes não tá deixando sossego aqui. Tá dando sossego. Essa aqui, ela já floresceu aqui uma vez, só uma vez. Olha. Aí ela veio com essa outra floração. E eu, o SBP, eu esqueci de pegar. Não gosto de ficar sem ele. Amanhã eu vou pegar. Porque aqui quando ela tá na flor, eu borrifo e essa que tá na flor morre. Aí não fica assim arranhando todinha. Mas eu esqueci. Olha pra essa, olha. Começou a abrir antes de ontem. Olha pra isso, olha que a telha aí é bonita. Ela é um rosa com essas mechas mais claras. E esse labelo amarelo com rosa. Olha que lindo. Aí toda desse jeito. Olha o que as tripes fazem. Olha. Situação, ó. Pra isso, gente. Aqui meu dendobre, o agregato floresceu e já acabou a floração. Não deu. Botei aqui pra mostrar rapidinho. Caiu, não mostrei. Essa aqui é essa... Essa... Esqueci o nome agora. Tolúmia. Tá florida. Meu braço fica tremendo, gente. Não tem como eu... Segurar, sim. Olha. Agora eu quero mostrar aqui. Olha aqui. Os dendobre a nós. Já, ó. A floração já se foi. Agora eu quero mostrar. Aqui só tem um que tá com duas florzinhas. Esse menor. Esse mais curtinho. Eu quero mostrar, gente. É o... Cerulha. Olha o outro como já tá também. Passou todo. Agora o cerulha. Ele tá começando a abrir. Olha que a tripes onde tá. Olha. Olha, gente. Aí, ó. Agora eu tenho que pegar o SBP pra borrifar. Deixa eu ver se tem como eu mostrar a vocês a flor. Desse cerulha, gente. Tá tão lindo. Ai, não sei se vai ter como mostrar. Vou mostrar assim, ó. Olha. Deixa eu ver se foca. Eu mexi nele. Olha. Lindo, né, gente? E a flor grandona. Olha o tamanho da flor. Bem grande a flor dele. Só tá com duas flores abertas, olha. Aí já tá... Aí tá com quatro botões pra abrir. Quatro, cinco, ó. Três aqui. E esses dois aqui. Então, ele deu pouquinha flor esse ano. Mas é lindo, gente. Muito lindo mesmo. Esses dendobros. Sou apaixonada por eles. Muito lindo mesmo. Esses dendobros. Aqui são minhas catiléias. Minhas catiléias. Olha. Minha ametista semi-alba. Não sei se ela vai florescer esse ano, gente. Olha. Aquela que eu coloquei nesse arranjo. Ela tá com uma espatinha ali. Espatinha seca. Mas parece que ela não vai floreir, não. Olha. Essa outra catiléia parece que vai florescer. Tá bonita ela, olha. Aqui é a orquídea que eu botei pra recuperar. Aqui também. Recuperação aqui. Tô até que fazer um vídeo que a menina me pediu. Se eu tenho algum orquídeo que eu já recuperei. Que dá podridão ou... É... Podridão ou quando ela seca. Eu vou... Separar algumas aí pra me mostrar. Então, gente. Olha. Essa daqui... Eu replantei ela recente. Deixei essas raízes aqui fora. Porque ela tava com a espata. Mas... Não adiantou nada, gente. Ela seca tudo. Olha. Seca tudo. É... Tem gente que tem uma coisa com raiz de orquídea. Que não pode mexer. Não pode tirar, né? Um pedacinho. Não pode fazer isso. Eu corto. Eu só deixei essas aqui. Porque ela estava tudo verdinha. E ela tava com a espata, né? E eu deixei. Mas... Seca. Não fica. A raiz, desde que a gente mexe na orquídea, ela não vai ficar verdinha lá. Nem vai ajudar a planta a enraizar. Nada disso. A raiz vai vir do broto. Como eu mudei ela aqui. Ela já tava com o broto grande. Mas saindo a raiz. Olha aí, ó. Vendo? Então, aqui ela tá com a raiz aqui. A raiz já vem aqui. Tá saindo pra ali também. Então, é isso. Deixa eu ver se essa... Essa orquídea tem identificação. Olha, aqui ela tá dizendo... Ela tá dizendo que é uma pórtia. Deixa eu ver, gente, se foca direitinho. Não quer focar, não. Uma pórtia Amazon Cerulha versus Irene Fire. Não sei, gente, se essa identificação tá certa. Ela foi desse orquidário aqui, que às vezes vem a identificação toda errada. Não sei se ela é ela mesmo, não sei que é linda. Olha. Se as tripes não tivessem bagunçado, ainda mais bonita ficava, né? Essa daqui não tem identificação. Ela é linda também. Agora, eu vou mostrar essa lindeza aqui, gente. Olha. Olha pra isso. Minha Aclande. Eu tenho uma ali que floresceu. E eu nem mostrei, gente. Ela tá no arranjo ali. Alto. Fica tão ruim de tirar. Essa daqui eu não botei plaquinha nela. Essa daqui, ó. Eu plantei ela nesse tronquinho aqui. Primeiro de tudo. Plantei ela nesse tronquinho aqui de sanção. Ela foi, subiu aqui, foi andando, ó. Ó. Por onde ela vai aí, andando, andando. Olha. Aí vai assim. Não sei porque as... As Aclandes, elas gostam de ir rodando assim, caminhando aí, ó. Vendo? Onde vai. Agora aqui, esse foi o último broto novo dela, já desceu pra cá. E aí, eu quero que ela vá rodeando o vaso. Vou ajeitar depois, ver se ela vai rodeando o vaso aí, que fica bonitinho, né? Se ela for rodando aqui. Agora, deixar pra baixo, descer pra baixo, fica ruim. Então, esse é o último broto novo. Tem essas pintinhas, é característica da floração pintalgadas. Linda, gente, ó, pra isso. Que lindez. Olha o tamanho do labelo dela. Olha, gente, que coisa linda. Muito linda mesmo. A minha Zaclande, eu tenho umas três, mas parece que é tudo uma cor só. Então, pessoal, era isso no vídeo de hoje. Eu quero mostrar pra vocês, essa lindeza aqui. Olha, espero que vocês gostem. Se gostarem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal que não for inscrito. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau.